Ok, vamos colocar isso aqui, repara isso daqui, guarnição, ordem pública, meio obrigação, porque senão a gente não vai conseguir manter a cidade. Aqui agora a gente coloca, põe isso aqui para ajudar as nossas infantarias de anões e os escravos, já que temos os dois exércitos, a dominância do pai do escuro é absoluta, coloca aqui reconhecimento para a gente ganhar mais item mágico, beleza, se a cidade já vem no level 2 a gente vai fazer mais coisa com ela, os alpes aqui vou colocar level 3, a gente colocar muralha, importante, e a fortaleza de vorag aqui a gente vai melhorar aqui a artilharia para liberar as artilharias mais fortes, esse aqui seria muito bom para liberar os bull centauros de perfurante e anti-grande, que cavalaria a nossa vantagem contra os anões, né, então, preciso colocar a estrada também, pronto, eu coloco nos alpes, esse aqui ajuda o que, só aumentar a reserva de ventos de magia, não ajuda muito, esse aqui é para liberar só os hobgoblins, as unidades já vai vir tudo no marco aqui, que eu vou construir, que eu acho que eu vou fazer ele, a fortaleza de vorag foi construída por anões do caos escravizados e goblins, e assim como, assim como os sols da Weizar, que são os anões do caos, encontraram a câmera secreta do, do rei carnissal, vorag bloodstuff e os segredos que ela segurava, então a gente ganha taxa de pesquisa e renda gerada, tá, a minha renda ela está bem baixa ainda, vai, perigoso isso aí, hein, faz o seguinte, na real, tira esse daqui, que é mais caro, deixa o outro que vai dar dinheiro, eu estou lidando só sobreviver com essa renda, vai, por enquanto, não tem muita opção, acho que não dá para ler não, gota, o emoticol que você falou aí, que você colocou no discord, deu uma fuçada aqui, tá, agora ele fez o cerco de novo com dois exércitos, haja ratinha para matar, espero que o outro, ele só tenha esquema escravo, tá, teve rebelião aqui, tá com essa bagaça aqui, vamos pegar mais ainda tesouro, sacrificando eles, e aí gente, você não quer fazer paz não, mano, não quer, né, maldito, tá, o deserto dele está em marcha, só tem esquema escravo, o foda é que tem dois magos, velho, esse aqui vai ser chatinho, mas se a gente matar, ganhar essa batalha, o outro exército some por completo, porque ele está em marcha, então, eu com certeza vou querer lutar, vamos lá, beleza, para a nossa sorte nessa batalha aqui, não só sorte, como dedicação também, o Snitch está quase sem vida, então, se a gente matar ele rápido, a penalidade de liderança vai afetar aqueles esquemas escravos com uma bomba, só espero aqui vocês, espero o deserto chegar aí, pra gente fazer isso, provavelmente eles vão trazer os projetos deles de novo aqui, né, com o Ghost Zero da outra vez, achando que eles têm vantagem, o Chaos é feroz, Deixa os devastadores bem afastados aí. Guarda infernal, pode ficar aqui no meio. Se eu aglomerar muito vocês, a gente vai se fuder, né? Então faz o seguinte, coloca os mais rápidos na lateral. Para que o caos venha, o caos venha! O caos venha! O caos venha! O caos venha! Vem, o caos venha! José, o caído, não entregará a cidade. E aí todo mundo já na sua posição. Vocês ainda não. Vem rápido! William, é melhor do que o Ned! Vem rápido! Vem rápido! Vem rápido! Vem rápido! Então, os anões não inventaram aviões no universo do Armor Fantasy, mas eles têm um... É tipo um Zeppelin que solta explosivos. Por enquanto não temos o jogo, infelizmente. É que eu esqueci o nome da unidade, se não falava pra você pesquisar aí. Mas lembre de ter visto um cara comentando já. É bem legal o modelo. Segura a emoção aí, Hugo. Vocês estão indo muito rápido, velho. Calma. e o seu emprego vemzinho. Vem pra mim. E também, eu te sorpreendi. Incluído! Tudo bem, vá rápido! Tem o que tem que tirar o arqueiro desse lado também. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para os deuses da CIDADE NO BRASIL awsomem Mata! Tenha uma esp Stanford Para todos os voos Allanags Desde que vamos 911 Centro Oláh Olha o Snitch falando nele O caos vai acabar com esse maluco O mundo vai estraer É hora de despojar Acabou com ele Acabou com ele Acabou com ele Acabou com ele Agora é hora de mandar todo mundo pro ataque Então vocês aqui Vocês aqui Aqui Esse cara aqui Pode ficar atirando aí A gente vai pra frente Vem aqui Aqui você tenta pegar É você não vai conseguir bater no general deles Porque aquele carinha ali É sinistro Vem pra cá Atirando aquele cara ali Fechou Vamos dar ali Não sei se eu posso falar ainda Casa Kim e Ra Porque eu não to jogando com os anões normais Enfim, insira um grito de guerra dos anões do Carlos aqui Porque eu não sei Esqueles que os caras ali estão sofrendo com os bucentauros Não sei se eu não Devoura da alma Devoura da alma Devoura da alma Mata tudo É um grito de guerra válido Talvez forza Tem 3 caras de brujos aqui Isso é bom Eu sou o de Deus Eu sou o de Deus Ele é o Senhor Tem 3 caras de brujos aqui Você é o Senhor Ele é o Senhor Eu sou o Senhor Eu sou o Senhor Eu sou o Senhor Deve-se de morto Escairá eles É o Senhor Eu sou o Senhor Eu sou o Senhor Não! É o Senhor Eu sou o Senhor Eu sou o Senhor Se quiserem almoçar hoje, vão ter que pelo menos matar um rato. É hora de despojar a glória da Durgos! Indivíduo! Desenvolvimento! Correndo! O que? Vem a sua alma! Tudo será morto! Por favor, Durgos! Vem para cá! Vem para cá! Vem para cá! Larga aí meus escravos imediatamente! Vem ajudar a acertar aquele cara ali! Já correram! Quem não correu ainda é questão de tempo! Os moedores ainda estão vivos! Seria bom matar eles! E voa ratinho! Ratinho! Oi, oi, oi! Errou! Errou! Estou tomando tiro de quem velho! Estou tomando tiro de quem velho? Dos centauros mais quem escravos ali! Antibuína! Estou tomando tiro de quem velho! Quase para nós! Rony! Quase para nós! Não brinquere de que velho! Eu vou sentir que pôr de quem velho! Eu perdi mais! Tadinho, deixa esse aqui! Durgos! Quantos ogros tem aqui? Seis ogros. A gente tinha escondido ali, tem sete. Só perseguir agora os arqueiros deles estão fugindo pra lá e pra cá. E acabou. Se eu matar outro general deles, acaba de vez. Mas ele está fugindo. O famoso Torra Frita. A Torra Frita está em toda a campanha do Snitch. Você começa a campanha tem um Torra Frita. E é isso, não tem mais ninguém lutando. Acabou. Me livrei agora de dois exércitos chatonildos dele. Daqui a pouco começa o contra-ataque. Agradeço pelos spoilers Snitch. Beleza. Vamos aí então pegar... Caraca, 3800 de spoiler. Obrigado Snitch. Estava precisando de verdade. Você não tem noção de quanto você me salvou Snitch. Vamos pegar escravos. Beleza. Matamos aí o exército inteiro que estava com ele. Agora é só finalizar esse aqui. Caraca. Ainda assim a resolução automática está... Caralho. Mataram 100, maluco. Ok. Ok, ok. Veja. Os dois mataram 100, velho. Vamos botar... O quê? Ah, esse aqui aumenta o ataque corpo a corpo, esse aqui aumenta a defesa. Hum, esse aqui ajuda os Bucentauros também, né? Com esse aqui então, já que eu tenho um Bucentauro. Ah... As horrorosas criaturas que... As criaturas horrorosas que ficam nas montanhas dos Dauizar. Ok. Tá, agora eu posso melhorar aqui a artilharia. E... Acho que eu posso colocar... Esse daqui. Pra gente tentar ganhar um pouquinho mais de dinheiro aí. E Zatan, já que cuidamos da crise ali, eu vou mandar você pro... Pra terminar essa guerra aqui com os Skavens. Ahn... Submissão ao Pai do Escuro ou Oblivion Infernal. Essa é a escolha que Zatan, o negro, oferece àqueles que... Pera... Embora a gente não encontre... A gente não encontre muito de dinheiro. Ahn... Essa é a escolha que Zatan oferece, embora alguns não escolham nenhuma. Então, isso aqui vai reduzir a manutenção dos nossos escravos. A liderança aumenta em 5. E a alicotra na província aumenta em 20%. Mas essa província aqui não tá dando nada de dinheiro ainda. Então, tá uma bosta. É... Tá, dá tempo de construir a guarnição. Tá menos 5. É isso que eu falei, né? Que eu tô aqui tomando o nível de dificuldade de menos 4, que provavelmente eu vou tirar depois. Porque eu quero deixar só o bônus pra máquina, mas essa penalidade de dificuldade de ordem pública... Eu acho legal. É... Coloca... Reconhecimento de novo. Monte Moira Gris pra poder melhorar você. Mas não. Vou guardar, porque eu quero construir coisa aqui depois. Como é que tá a guarnição ali? Mais ou menos. O José segura a emoção aí. Provavelmente eles até fariam paz comigo agora, né? Ah, não. Eles estão confiantes que vão ganhar essa guerra. Nossa guarnição aqui tá... Peraí, Shikerópolis? 18, velho. Caralho. Esse cara tá como? Daoisar o nome que eles se chamam? É, faria sentido. Vassalizar o Gringor? É porque ele desobedeceu, né? Orc Negro Rebelde. Mas nem sei se vai dar pra subjugar. Esse mod que deixa você subjugar todas as facções não costuma funcionar muito bem pra essas facções Lost Factions. Montanha Corcunda. Uma doença terrível desencadeada pela avô Nurgle. Um dos lacais perversos dele está assomando a população. Nossa única esperança é que não seja tão forte quanto as outras. Perdi ideia de crescimento. Isso aí, a galera fica aí... não tomar uma vacina? É o que acontece? Força para o Slaughter. Sim, senhor. Tá, na próxima turnê a gente já ganha mais renda o suficiente aí pra não ficar negativo. Isso é bom. Corte a cabeça do Gringor com uma martelada? É um martelo decapitador. É sinistro, velho. Acho que o Gringor não peita não. Tá, eu achei que ia alcançar nesse turno, mas não alcança, então passa o turno. Se bem que minha renda só tá perto de não ficar negativa porque eu tô saqueando. Agora que eu parei pra pensar melhor. Caraca, eu bati dois exércitos do Achaxin ali e a força já tá meio a meio de novo. Os caras tão brabos, velho. Tô com medo, mano. A arma de contusão não corta? Aqui corta. Pode não cortar, mas a cabeça sai na base da força. Nas mãos do Zatã aqui. Pacto de não agressão. Eu não. Por quê? Aversão. Por que eu tenho aversão menos 40 com você mesmo? Ahn... A benção das batalhas lutadas. Aqueles que tem o privilégio de sobreviver as batalhas podem ensinar os outros como ficar vivo no futuro. Isso é verdade. Pode colocar... Esse daqui, mais liderança pros escravos. Uma linha diferente de bucho de canhão. Com liderança alta, não tem nada melhor. Nossa, se fosse só esses exercícios aqui, a resolução automática estaria pesando tanto. Mas essa galera de baixo aqui que pesou, velho. Tá, vamo lá. Terminar de destruir a ciência, né? Que o nome do cara é científico. Vamo lá, destruir a ciência. Fica aqui vocês... É rato pra baralho, meu amigo. Precisa invocar rato na gente ainda. Tem que ficar de olho nisso. Não tem um garoto pra baralho. Tô. Né? Não tem ir, né? Que desigualdade! Que desigualdade! Que desigualdade! Que desigualdade! Pô, até hoje estou esperando a minha série da Amazon aí dos Senhor dos Anéis, hein, velho. Sacanagem, hein, Amazon. Até parece que está tendo uma pandemia, velho. Bom, você tem que acertar qualquer um dos arqueiros dele aí. Skulls for the Skulltron. Kazoo! Ih, acertei o Grin. Tei! Toma a ralâmpago. Ralâmpago dimensional. Veja se a ralâmpago é verdade. Despedaçar! Despedaçar! Eu sou o deus! Meu deus! Felizmente eles estão invocando os ratos em cima da infantaria que briguem, então... Sem preocupações até aí. Tente acertar nessa cataculta que é a peste dois de vocês. Para ajudar no processo aqui. Dá armadura para os escravos. Pede-se Globardeiros. Estão escutando os problemas. Eu ensino as forças do sangue. Eu ensino as forças do Senhor da Magia. A Cataculta que a peste deles já correu! A Cataaculta que a peste deles já correu. Projeteis aqui agora. Aqui está o que! Estou atirando essa galera fugindo aqui. Vem! 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 Martelo! Decapitadora! Trabalhando! Você bateu em alguém, né? Olha lá! Só cabeça de esquerda voando! Vem! Eu só preciso dar uma martelada pros caras falarem ok, pare de lutar! Só uma só! Vem! Vocês podem voltar aí, vocês já se machucaram bastante, vocês são meus escravos, mas... Não me preocupo com vocês, né? Mentira! Tome cuidado, tom cuidado! General vindo aqui, velho! Tome cuidado, tom cuidado! General vindo aqui, velho! General vindo aqui, velho! Corre, maluco! Corre! Corre! Proteja o mago! Tome cuidado! Deve ser a terra! Tome cuidado! Protetiva! Tome cuidado! Toma aqui! Vai! Tome cuidado! stainless! Peixe grande aqui, velho. Cháos. Trembro do Botox. Nós vamos ser mortos. Obligue-los! Vão ser morto. 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 A velocidade. A velocidade. Mas não! Eu sou morto. Pegue isso! Senhor! Isso é morto. Para o deus. Para o deus. Para o deus. Para o deus. Nós vamos ver. Para o deus. Vão ser morto. Vão ser morto. Vão ser morto. Vão ser morto. Para o deus. Pela deus. Vão ser morto. Vão ser morto. Acabou o Escapedes! Só uma magia de brinde aí. Beleza, vamos subjulgar e escravizar aqui. Agora já temos a guarnição ali mesmo. Estandarte da navalha. Os regimentos ou hordas que portam o estandarte da navalha rasgarão a armadura do inimigo e penetrarão a carne dos adversários com muito mais facilidade. Dando perfurante mais 5. E aqui já temos nossos vizinhos, nossos queridos primos anõezinhos aí, ó. Daremos um aí pra eles logo logo. Caraca! 500 de renda da construção da pedreira, velho. Porra, eu quero. Nunca vi uma construção de pedreira dar tanto dinheiro, velho. Quer dizer, isso aqui não é pedreira, na verdade, de mármore. É, pedreira de mármore. Pode falar pedreira de mármore? Não é marmoraria? Sei lá, velho. O lugar que você pega mármore. Põe a estrada, que a gente precisa de dinheiro, e a estrada é maravilhosa. Você é um deus? Você é um deus? Então a gente pode colocar aqui. Mão de ferro... Nossa, ele beneficia muito as unidades escravas, velho. Manutenção reduzida, mais defesa cor pra cor, mais liderança. A taxa de declínio de escravos aqui, tirar um pouquinho é ser bom, velho. Nosso declínio tá quanto? 3%. Mas isso aqui também é muito bom pra reduzir a manutenção. Zatan, muito tempo atrás, aprendeu o valor de mercenários. Mais do que... Mordendo lealdade... Mais do que lealdade pode ser comprada através da corrupção da sua avareza. deus, não é? É... É, amiguinhos... O cara é... Brabo. Põe esse daqui, agora. Debuff. Bom, aqui eu posso executar Guarda Infernal. Ou seja, vamos juntar aqui... Um desses carinhas aqui. Mais um, deixa eu ver, tem sete aqui, né, quer dizer, é, tem sete, então junta dois aqui, mais uma guarda infernal, minha renda vai cair um pouquinho mais, se eu fizer isso, mas eu acho que segura, quando terminar de construir essas coisas da renda aqui. Tá, aqui agora pode colocar a corrupção em ordem pública, e temos mais uma província aí por enquanto, aí eu vou agora lá pra direita, bater no Snitch, e torcer pra ninguém me atacar aqui nas costas por enquanto. É pedreira de mármore mesmo? Então, beleza. Tere, 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 tere. Tere, tere. Tere, 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 tere. Não, não tô usando o Part, toda vez que eu inicio a campanha com o Part, tá crashando meu jogo, véi. Ainda tá precisando de alguns ajustes daquele mod lá pra mim, véi. Não sei como é que tá funcionando o seu, véi, de verdade. Tá, esse aqui é bom, esse marco, vai me dar bastante renda. Muitos horrores vivem nos picos das terras sombrias, não mais aqueles viz que residem na cinza ridge, não sei o que é o ridge. Ainda assim, minerais preciosos valem cada alma que você gaste. É verdade. Botei bastante escravo pra liberar mais coisa aqui, né. O que a gente libera aqui? Infernal Castellã. Libera o Regimento Denomado. De Balesteiros. Esse aqui de Lava Trolls. Pega esse daqui. Quero ver qual que é esse herói aí. Infernal Castellã. Hum, tá. Corrupção tá crescendo no ritmo bem rápido ali, aqui também. Assim, por tanto de uma colada que tem, tá crescendo até bem devagar, né, ó. Tem 25 de corrupção do caos e 4 de outras coisas, véi. Tinha que tá subindo muito mais rápido, do que 2%. Certo, vá longe. Mas tá, né. Hum, estrada daqui só 3 turnos. É, vai demorar um pouquinho pra chegar no Snitch. Hum, estrada daqui só 3 turnos. É, vai demorar um pouquinho pra chegar no Snitch. Hum, estrada daqui só 3 turnos. É só responder aquele Zap Splendid na passagem de turno, esse evento da Zorda Skrub eu não sei exatamente o que ele faz, não sei qual mod que ativa ele, mas enfim. Aconteceu esse evento aí. Deve spawnar algum exército, dando perfurante mais 5 e a gente pode colocar para uma Guarda Infernal. Obrigado pelos espólios. A facção do caos pega espólio muito alto. Agressor confiante, confiência é chave para o sucesso de uma operação no campo de batalha, conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas, liderança mais 2 e dimissão da hora mais 10% ao atacar. Sectário, os servos do caos não se restringem aos nortistas bárbaros. Nos reinos dos mortais, aceita secretos que veneram os deuses verdadeiros e assim nossos planos se desdobram. Colocamos agora os cães dourados de Gehenna. Dá até para colocar uma muralha aqui, que seria bom, caso os anões decidam vir dar um oi. Não vou reclamar de mais guarnição né, nunca. Liberar os aniquiladores aqui também seria uma belezinha hein. Só não vou conseguir liberar os imortais, porque só vai estar level 3 a cidade aqui né. Talvez eu acho um mod depois para colocar a cidade level 4, os anões do caos, deve ter um submod para isso. Nunca procurei. Melhor essa cidade aqui primeiro na real, porque preciso colocar uma muralha nesses lugares. Senão a gente está fudido né. Na real eu quero liberar project melhor, faz isso aqui primeiro. Porque sei lá o que o Sneed está guardando para mim ali, ele está recrutando muito project. É, os aniquiladores são uma das mais OP deles. Essa campanha aqui está sendo, embora eu vou postar ela depois né. Ela está sendo mais um teste para eu ver como é que está aí com esse mod de... É, eu configurando as trapaças da máquina no caso. Eu vou deixar ela a livre arbítrio aí. Nem livre arbítrio na real né. Ganhando uma lista pré-selecionada imensa de trapaças. Aqui no caso eu que configuro tudo. E aí vamos ver como é que vai sair essa campanha aqui. Eu quero ver como é que as facções vão lutar entre si. Tem que prestar atenção em tudo isso aí, velho. Para ver se está valendo a pena ou se o outro mod fica melhor. Quesito exército eu já vi que está tendo uma diferença, porque eles estão montando muito mais. Alvoroço do caos. Me diga, eu sou o caos, velho. Nuvens negras se aglomeram ao norte. Há rumores de que tribos bárbaras que vivem à sombra do caos firmaram uma trégua em suas batalhas pela atenção dos deuses do escuro. E agora se aglomeram em um só bando. As ordens fortalecem sugando no caos. Parece só uma questão de tempo até que a represa se rompa. E a maré da ruína assole e engula o velho mundo. Destruindo e corrompendo tudo em seu caminho. Reuna suas forças, aqueça os músculos para a guerra. Erga altas muralhas e convoque guerreiros para sua bandeira. Depois molde os coadores da batalha. Assim quando chegar o momento da tempestade, talvez você sobreviva. A tempestade já está acontecendo, jogo. O que tem aqui? No rescaldo, certamente duas forças encontraram em combate e derrubaram uma outra. Suas tropas rivais caindo em batalha pelo ódio, mas a perda deles pode ser de seu ganho, já que o campo de batalha deixa vários itens para a pilhagem. O tempo é curto, o saque deve ser feito rapidamente. Vamos pegar um bônus para a campanha, porque eu estou longe de qualquer batalha. Durante suas aventuras você adquiriu uma recompensa em suprimentos para evitar atentos e problemas de saúde. Eu desvi a mal na atenção e me deu tesoura. Beleza. Top do top. Aqui agora eu coloco uma arnição. Olha lá quem está vindo ali. Destruction para todos. Parabéns! Destruction para todos. Destruction para todos. Vou pôr isso aqui pra ganhar mais ordem pública, tem marco aqui no Forge Negro também né, tem, caraca taxa de declínio no menos de 75%, top, renda 500, muito bom o marco que tem aqui, definitivamente eu vou colocar esse marco aqui, a questão é o que eu vou tirar pra botar a estrada, provavelmente esse negócio aqui da ordem pública, e caraca, é muito bom, é só que eu consigo ver pra onde que o Snitch tá indo quando o turno passa, porque na passagem de turno não leva em conta o mod que eu uso de conseguir ver minhas regiões, Ninho Richto foi destruído, achei que eu tinha destruído eles quando eu peguei a última cidade lá, Provavelmente ele deve estar indo pra Moeira Gris, é que ele já apanhou muito feio aqui no Forge Negro, Caraca, não, você tá vindo pra cá velho, é sério, Snitch insistente velho, o cara é insistente, tem que dar isso pra ele velho, Tá, aqui eu vou trocar, não liberou ainda os projéticos que eu queria né, mas então vou trocar dois de vocês, A gente liberou aqui a War Engine, que é bem resistente pela armadura dela, que é o que tanque a vapor dos anões do caos, Eu gosto bastante do queimão de magma, acho ele maravilhoso, esse aqui não acho tão legal não, mas o queimão de magma é maravilhoso, Só que a maior atenção disso aqui é 540, é um negócio que eu não posso me dar ao luxo no momento, Então acho que eu vou com dois magma, mas só pelo estilo seria legal ter esse aqui, Fora que ele causa meio de pavor né, nossa 2400 só pra recrutar ele, é só recrutar esses dois e minha renda vai ficar 200, Calma lá que faltou quesito monetário aqui velho, Poderia tirar esse aqui, Pega 2.400 aqui ainda, quem gosta de mim quer me dar 200 aí velho, só pelo meme, E aí gringor, Eu imaginei que você não ia querer me dar, e aí meus primos, Eles não querem também, mas a força de dinheiro da galera que tá, A média tá bom velho, ninguém tá falido não, a força tá equilibrada pra caramba das facções, Tô gostando, tô gostando, até agora tô gostando, O que mais eu posso tirar pra conseguir recrutar esse negócio velho? Guarnição do monte Moira! Poxa! Pior que eu só tenho que ganhar com eles também, não dá pra estourcir dinheiro pedindo paz de ninguém, Que eu quero ir pra cima deles, Faz o seguinte, deixa ali o bagulho do forte Moira, Usando eles não vou declarar a guerra em mim agora, vai demorar um pouquinho, Então monstras prateadas, por enquanto fica sem muralha, E aqui a gente pega o nosso tanque a vapor, Dá até pegar outro canhão de magma aqui também, Vamos fazer isso, Canhão de magma nunca é demais, Se bem que minha renda vai explodir né, Ok, deixa a renda explodir foda-se, Próximo turno vai aumentar mais mesmo, É, não tem problema nenhum com eles tirarem a visão do mapa da campanha, tá ligado? Mas se você for fazer esse negócio de tirar a visão do mapa, Ao menos você tem que colocar uma coisa parecida com o que tinha no Medieval 2, Que é poder construir aquelas torres de vigia, Pra você enxergar o que tem no lugar, A parte boa é que o Snitch tá tomando atenção aí de estar no território de caos, Enquanto ele ficar passeando nas minhas cidades, Engenheiro, já li esse negócio, não precisa ler de novo né, Toda campanha eu li esse tributo pelo menos umas 50 vezes, Tá vendo outro exército ali no fundo, Tem problema, o Zatan já tá... Próximo turno ele vai chegar com dois pés no peito do Snitch aí, velho, O problema é só que essa parada, Acho que eu vou até segurar esse dinheiro pra poder melhorar no próximo turno e colocar a muralha aqui, Aqui ele tá muito mais sob ameaça do que a cidade lá em cima dos anões, Nossa, a guarnição deles é lotada de devastadores né velho, Dá pra fazer um estrago numa defesa isso aqui, O alcance deles é baixo, Mas um bando de devastador numa muralha cara, Limpa uma unidade sem suar, Ariad que sofre, E esse conservador tá indo pra onde? Vindo morrer pro Zatan? Emboscada... Gringor declarar guerra, Agora vai vir dos dois lados ataque, aí fodeu, Aí fodeu, Duas guerras ao mesmo tempo, um de cada lado de novo, Mas é assim né, A gente, no Troy lá, se entregar passa, É assim que funciona né, Colocaremos esse rebelde no chão, Então só pra contextualizar aqui pra galera que tá assistindo esse vídeo depois né, Igual o pessoal da Life tava falando aqui mais cedo, Os anões do caos que criaram os orcs negros, E teve uma rebelião dos orcs negros que o gringor liderou, E tá subindo uma moto aqui agora, E essa rebelião foi liderada pelo gringor, Então o gringor ele é um orc negro criado, Todos os orcs negros são criados pelos anões né, Ensinaram os orcs a fazer isso, E ele fugiu, Então, faz todo sentido, Caraca o cara tá com 3 exércitos cara, Assim, só escreve o escravo né, Mas, ainda assim dá um certo medinho, Agora tô pensando, Eu não quero perder a montanha corcunda velho, Que essa vai ser a mais importante, Dá bastante guardação uma pra outra, É, trocar os escravos por, Na verdade adiciona 2 guerreiros dos anões, Talvez é pra segurar o gringor com isso, E talvez deixar aqui um outro general, Pra cuidar pra mim, Infelizmente os modelos não tão mudando muito, Dizendo a campanha, É interessante, E se eu não me engano, Era pra essa galera ter mais modelos velho, Eu não sei que não tá parecendo... Ah, sei lá, Eu tinha mandado um nome pra ele, Vou deixar ele só pra defender na região pra mim mesmo Vamos vir pra cá porque a parada vai ficar louca aqui Se eu ir em marcha eu vou me fuder Só que eu posso encostar aqui pra ajudar a defender dos 3 exércitos que estão aqui Opa, na verdade a gente interceptou o exército do Snitch aqui Vamos só chutar ele daqui Da reposição Só escrevi em escravo Se consegue finalizar pra mim essa galera aqui Vamos ver o atributo do substitutor por natureza Agora pro José Noção da temeridade, aqueles que bebem e deixem estrada podem ser tolos Mas são todos corajosos Sim Ok O God, você quer que esse general que você mandou o nome seja um anão do caos normal, anão feiticeiro ou um bucentauro? Vamos melhorar aqui Vamos melhorar aqui o Forte Negro agora Ainda dá uma subida bacana aqui agora, pena que eu não vou ter comércio quase ninguém Agora é o caos Vamos colocar as carinhas aqui então Caso você queira outro modelo você fala É... No caso outro modelo eu não tenho porque esse aqui só tem um Mas eu digo outra função Que tem o bucentauro e o mago Eles vão se dominar Preciso? Sim, eu pergunto as poderes Vou tentar acabar com essa guerra Com o Snitch o maior rápido possível Porque eu preciso muito focar no lado do Gringor que é muito mais perigoso Eles vão correr, óbvio, não tem como bater de frente com o Zatan aqui agora O treinador não se permita descansar, a mente fazia a oficina do diabo Passou vários turnos e eu pulo a atitude de marcha Alcanço de movimento mais 3, linha de divisão mais 3% É, ainda não apareceu nenhum evento que o Gringor tá com o wag dele, né? Então, por enquanto a gente tá safe De qualquer forma é só mais escravos, né velho? Tá, o Império liberou o Kurt Helborg Vamos ver se consigo fazer eles cair na bait aqui Há 40% de chance de emboscada Mas tem que perder o José Se eu fizer isso Eu vou só emboscar normal, não vou tirar o José daqui não Porque mesmo que eles não peguem emboscada Se eles conseguirem emboscar o José Num ataque normal eu vou perder ele, então É melhor não Spread o ruínio Spread o ruínio Spread o ruínio Por enquanto ele tá safe Então eu vou colocar a muralha ali em cima primeiro Na monte de lança prateada Pra evitar a gente perder desnecessariamente ali a cidade Vamo lá velho Vamo peitar o Zatã Ou vamo andar no pé Por favor não fale emboscada Por favor, 40% eu confio 40% 40% Nunca confiei tanto 40% 40% T Beleza né velho O cara passou na emboscada Não fracassou Mas fracassou Fracassou de maneira não fracassante Até agora o Gringor não pisou nas nossas regiões Então avisarei ali com o transgressor estrangeiro E João, boa noite Não, não vi ainda não Matheus Eu não assisto todos não velho Tem que tá com muito saco pra assistir Flow velho Que nossa Beleza Não Bom, ataca esse cara aqui Ele vai recuar pra trás Quem recuar pra frente é meio difícil E ataca de novo Tá passando maus bocados aqui meu querido Snitch Espada do fogo diabólico Essa lâmina foi feita de uma única chama ardente Que foi martelada em sua forma material E afogada no corpo de um gênio do fogo O Exterminador Skavings são uma doença Um câncer e metástase Vocês são uma epidemia Nós somos a cura Conquistou vitória sobre os Skavings várias vezes Beleza Põe aqui agora Aqui ainda Infelizmente eu não alcanço o cidadão aqui Se eu vier pra cá Fazendo uma emboscada No próximo turno acho que eu consigo pular no subterrâneo Pra Chiqueirópolis Vamos testar Vamos testar Coloca aqui agora aterramento Eles vão se dominar Eles vão se dominar Eu tento levar esse câncer lá pra cima A gente pode ajudar velho Acho que aqui a guerra contra os Skavings já Já tá decidida só pela presença dos Atan estar aqui velho O emboscada fracassou de novo Nossa, ele vai correr pras minhas cidades que não tem guarnição Fudeu O Grombrindle chegou na minha região E o Blorg torce bichos também Grombrindle vindo do norte Pele Verdes vindo do oeste E Snitch vindo do leste E eu tenho dois exércitos mais ou menos Quer dizer, um exército bom E um na metade Sem pressão Tudo certo velho A única coisa chata é esse exército aqui que tá no meio da minha cidade agora Que eu não vou alcançar provavelmente Que ele sempre consegue pegar aquele tequinho Pra fugir Bandeiras da ruína As bandeiras caídas Não, pera Runas amaldiçoadas que queimam os olhos Quando olhadas adornam essas bandeiras Não, adornam as bandeiras escravistas Escravagistas, sei lá qual que é a melhor palavra Para aumentar a liderança aí das nossas unidades de escravos Pode colocar Esse daqui Reduz o custo de recrutamento de hobgoblins Tá aí agora ele atrás do cidadãozinho ali Porque o exército dele só tem quem é escravo e rataiada Ele não vai fazer nada contra minha guarnição Vem Rapaz eu vou ficar é Tranquilo eu acho O problema é que se eu Fazer o seguinte Vem pra cá O gringor é mais preocupante E o anão branco tá vindo junto Vem pra cá Opa! Tá tendo uma festinha aqui? Tem 20 em Shakeropas agora Tem 20 em Shakeropas agora velho Tem 20 em Shakeropas agora velho Nossa mas eu vou matar tanto ato velho É A nossa guarnição não é das melhores aqui Mas o exército dele ainda não tem tanta coisa boa Tem uns javaleiros aqui mas Nada tão preocupante E aí em cima a gente vai ter muralha no próximo turno então O anão branco que só tá com barba longa até então não vai fazer muita coisa É Seu exército tem barba longa Anão branco Por enquanto Tô vendo um barba longa só No máximo você vai ter lança rancor Estrondeiro Acho que não vai vir nada de mais Interceptação no subterrâneo Ah mais Eu faço até questão de fazer isso manualmente velho Eu sei que vai acabar rápido mas Eu faço questão velho Pra você ver a bronca que você passou no subterrâneo agora É 5% a mais de renda que eu dei pra eles e 15% a menos de manutenção velho O que eles fazem com isso aí não é comigo All will be despoiled Não sei nem porque que eu tô organizando as unidades né velho nem precisa né Lá está o nosso tanque a vapor aí pra quem nunca viu as unidades dos anões do caos aí né O tanque a vapor dos anões do caos aí né O tanque a vapor dos anões do caos Aqui é nosso canhão de magma aqui atrás Parecido com o canhão nessa chama dos... Do anões normais mas Muito mais forte na minha opinião E esse é o nosso canhão de magma aqui atrás Mais FROMIDO O canhão de magma aqui atrás Parecido com o canhão nessa chama dos... Quem sabe no futuro não venha um modelo customizado dele né Mas por enquanto esse é o modelo do Tanque a Vapor. Algo me diz que vocês vão ser queimados, ratinhos! Caraca, aquele efeito azul muito louco ali, velho! É, bicho, para aí e espera! Fogo no buraco! Fogo no buraco! Eu estou mecanneando! Vem para os fortes! Caraca! Caraca rápido! Skulls para os fortes! Culls para o destrói! Nunca se matem! Caraca! Mágica clean! Caraca com muita glória! Caraca-los! Flávio a todos os fortes! Por que esse Tanque a Vapor pode me foder? Não, não se espalha! Caraca! Não, não se espalha! Pegou um caso mais nas minhas unidades agora, mas... Escorreram, deixa quieto, não vai atrás... Zatan vai pegar o general deles... 202kg para um, 160kg para outro... Canhãozinho bom esse aqui... Precisa usar o canhão? É uma bosta, não tem angulo, eu coloquei no máximo... Quê? Os mortais! Os mortais! Prontos para destruir os mortais! Precisa, para destruir os mortais! Muitos! 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 Eles são mortais! Eles são mortais! Muitos! 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 Chaos vem! Obliterate-los! Muitos! Muitos! Para os deus caos! Para os deus caos! Para os deus caos! Plander Os mortelos decapitados estão sendo ajudados! Conheça o martelo decapitador! Corre mesmo malandro! Corre porque eu estou indo para todas as suas gerações de skivings